Fala pessoal, muitos de vocês se perguntavam por que eu estava gravando no fundo escuro e eu estava precisando de um tempinho para mostrar para vocês o meu novo setup, que inclusive eu posso ir ligando aqui da palma da minha mão. Então, quer ver ele completinho? Vem comigo nesse vídeo. Mostrar para vocês aqui como ficou o estúdio. Primeira coisa, esse tapetinho aqui, para já tirar os sapatos, porque eu coloquei no tapete, ok? E aqui uma perspectiva geral, mudou bastante desde a última vez que vocês viram, quem se lembra, né? Era uma parede branca, era tudo mais simples, ok? Tem uma mesa secundária ali, temos uma TV muito legal, vou falar para vocês sobre ela. Tem o nosso cantinho aqui, agora eu vou passar detalhadinho, tá? Vamos lá. Vamos começar pela mesa principal, que é onde fica o meu novo PC, tá? Eu vou fazer um vídeo à parte depois, só com o setup do PC, explicando ele em detalhes, porque é um vídeo que vai ficar mais longo. Tem muito detalhe para ser falado. Aí no canal já vou estar postando algumas peças à parte dele, como gabinete, placa-mãe e outras coisas. Dêem uma olhada, tá bom? Mas aí tem um vídeo falando detalhadinho só dele. E aqui temos a nossa mesa, que é uma mesa Genius Desk Pro. Ela é de 1.6 metros, tá? A largura dela. E ela tem uma grande vantagem aqui, pessoal. A gente pode trabalhar da forma que preferirmos, ok? Você pode ir ajustando a altura dela, se quiser trabalhar em pé. Depois eu vou fazer um review só dela, olha como ficou aí a questão da altura. Então, se você está cansado, quer descansar um pouco a coluna, pode trabalhar em pé. Aqui tem a cadeira, que eu vou mostrar daqui a pouquinho também. Aqui embaixo, ó, tem um descanso para o pé, que eu gosto bastante também. Lembrando que eu vou deixar o link de tudo na descrição para vocês, ok? Aqui vocês podem ver, ó, tem algumas tomadas e eu passei um circuito dedicado somente ao PC, tá? Essas tomadas aqui tem um desjuntor próprio só para elas. É uma questão de segurança, é muito importante. Esse computador aqui é baseado em uma RTX 4090, tá? Ele é bem potente, tem uma fonte bem potente. Então, isso é importante demais, sobrecarregar até um risco para a sua casa, ok? Então, tem um circuito dedicado somente a este carinha aqui. Não reparem no mouse e teclado, porque eu não sou nenhum jogador de RTS. Eu jogo mais o controle, geralmente. O controle está aqui, logo ao lado, tá? Mas, de qualquer forma, eu comprei um teclado mecânico, um mouse novo, que eu vou estar mostrando para vocês em breve. Tem várias coisas que eu vou inserir aqui no nosso setup, aos poucos, eu vou gravar vídeos à parte para isso lá para o meu novo canal, que é onde eu vou deixar armazenado todos os equipamentos novos que eu testar, que é o Lapsebox. Para o microfone, pessoal, estamos utilizando aqui, ó, o Saramonic Soundbird V6. Eu estou amando esse microfone. Ele pode ficar fora do frame. Como vocês estão vendo, ele fica ali acima. Eu uso aqui um suporte, ó, que eu vou deixar o link para vocês aí também. Eu posso dobrar ele, tá? Ele tem várias dobrinhas e eu coloco aqui onde ficar em uma posição melhor. Aqui tem uma iluminação logo ao lado. Eu não uso softbox. Até depois eu vou testar um softbox ali naquela posição. Mas eu gostei bastante dessa iluminação aqui. É uma iluminação socane. Ela é mais barata que aquela Elgato, que vocês já devem ter visto por aí. Posso ajustar a cor da luz e também a intensidade, beleza? E eu acho que dá um efeito muito legal. Coloco ela nessa posição aqui, ó, nesse braço, que aí ilumina somente o meu rosto, somente o necessário. Ilumina aqui quando eu preciso fazer unboxing, aqui nesse cantinho também. Gosto bastante dela. É bem mais em conta do que a Elgato já tem de bem, beleza? Usando dessa forma aqui. Você pode comprar duas também se quiser colocar. Uma de um lado e uma do outro. Mas eu achei que uma dessa forma aqui deu um contraste legal no meu rosto. Aqui a gente tem o Stream Deck, né? Pra fazer o controle geral das coisas. Eu tenho várias pastinhas aqui que eu organizo pra fazer vários tipos de vídeos, lives diferentes, né? Aqui você vai trocando as cenas e tal. Aqui câmera cheia. Aqui quando você vai fazer um react, algum trailer, notícias e por aí vai. Aqui eu já deixo gravar e pausar, tá vendo? É muito útil pra quem grava vídeos, pra quem faz live e pra tantas outras coisas. Pra editores aí tem atalhos que você pode colocar com vários softwares diferentes, tá? Aqui a gente usa uma câmera da Sony, pessoal. Que é a Sony ZV-E10. Como vocês podem ver eu tô usando uma HDMI aqui. Ele vai numa plaquinha que eu vou mostrar que vai lá atrás do PC. E aqui a gente tá usando o adaptador da bateria que já vai direto na tomada. Ela pode ficar ligada de forma persistente, tá? Não precisa preocupar. Estamos usando uma lente da Sony F1.4, tá? Eu vou deixar o link dela aí pra vocês também na descrição. E aqui temos uma segunda webcam, pessoal. Que é a Insta360. Ela é 4K. Maravilhosa essa webcam. Pra quem tá querendo uma webcam aí pra usar. Acima daquelas Logitechs, né? Que é o padrão que muita gente usou no passado. Isso aqui é maravilhoso, ó. Você pode direcionar ela em várias direções. Pra cima e pra baixo. Ela te segue. Tem rastreamento. Depois eu vou fazer um review só dela. Cara, adoro essa webcam, tá? Ela cobre muito bem pra quem tá querendo uma câmera de resolução 4K e com ótima definição. Aqui temos dois monitores, tá? Um é 4K e o outro é 2K. Esse carinha aqui é o da Pichal. Ele, pra mim, é o melhor custo-benefício de monitores 4K. Porque ele já tem G-Sync, FreeSync, VRR, HDMI 2.1, tá? Se você for usar ele tanto num PC 4K, como também no Playstation 5, pra usar as funções ali do HDMI 2.1, você vai poder utilizar esse monitor. O preço dele é muito bom também. E aqui temos esse carinha que é o Alienware, ok? Vou deixar o link aí pra vocês também. Pra quem tem setup focado em 2K, maravilhoso. Ele já tem FreeSync e G-Sync também. VRR, HDMI 2.1. As cores desse monitor são maravilhosas. Meu antigo setup era focado em 2K. Depois eu fui pro 4K. E aí peguei esse carinha aqui, lá da Pichal. Tá certo? Aqui eu tenho um segundo microfone, que é meio que um backup. Que é um AM8 da Fifine. Excelente esse microfone. Se o seu ambiente tiver ruídos controlados, como vocês podem ver. Meu PC tá ligado aqui e não tá fazendo barulho nenhum, tá? E olha que as fãs estão rodando ali. Não faz barulho nenhum, ele só faz barulho se ele tiver com muito processamento em uso. E mesmo assim, é um ruído bem baixo, beleza? E aqui, esse carinha é muito bom. Pessoal, se precisar, eu utilizo aqui esse suporte da Ulanzi. Posso trazer ele pra perto de mim. Então ele fica aqui, ele não aparece também nas filmagens. Mas pro caso de necessidade, ele já está aqui bem discreto. E aqui eu tenho uma interface de áudio também da Saromonic. Onde vai o meu cabo XLR, que vem aqui para este microfone. Que é este cabinho aqui, tá pessoal? Então eu ligo ele diretamente aqui nessa interface de áudio. E aqui eu pego o retorno também do computador. Então, o retorno do gameplay, né? Tudo sai por este carinha aqui. E vem para o meu fone, que é esse HyperX Cloud Revolver aqui. Que eu já tenho há uns 7 anos ou mais, galera. Eu só troco as espuminhas desse cara, tá? É excelente este microfone aqui. Geralmente é ele que eu uso pra lives, pra gravações em geral, pra gameplay. Tá bom? Ele já fica nesse suportezinho que eu deixo aqui ao lado próprio pra isso, tá? Fica aqui pendurado logo ao lado. Aqui ao lado também tem esse pequeno suportezinho. Aqui tem um cabo quando eu preciso de um extensor pra ligar ali no PS5. O PS5 fica ali naquele cantinho, tá vendo? Às vezes eu preciso de um extensor só pra puxar, pra carregar o controle. Aí eu deixo esse cabo aqui já do lado. Aqui é o adaptadorzinho, né? Das imagens lá da ZV-10, quando eu preciso jogar no computador. E uma garrafinha aqui de 1.5 litros de água pra estar sempre se hidratando aí durante o dia. Aqui na Genio Desk eu coloquei rodinhas. Eu coloquei rodinhas na Genio Desk, tá pessoal? Então você pode puxar ela aqui. Quando precisar fazer uma manutenção aqui atrás. Tem rodinha nas quatro rodas. Beleza? E aqui eu já deixei tudo organizadinho. Na medida do possível tem bastante cabo. Como vocês podem ver, vem um cabo aqui da ZV-10. Eu uso aqui uma placa de captura da Elgato 4K, ok? Que é esse carinha aqui. E aqui eu uso dois switches HDMI, tá pessoal? Um pra receber os consoles, que ele vai estar ali debaixo da mesa. Vou deixar o link dele pra vocês aí. Aqui eu uso também um switch HDMI pra quando eu quero jogar a imagem do PC lá pra nossa TV. Que é uma LG OLED C3, pessoal. Tem duas fibras já HDMI 2.1 passadas. Fica atrás dos painéis. Não fica nada aparente, tá? Quando eu quiser jogar um jogo aqui pela 4090 na qualidade máxima. Pegando as cores da OLED no HDMI 2.1. Ou usar mesmo o PC sentado aqui no sofá pra assistir alguma coisa. Ou mesmo pra fazer uma usabilidade normal. Colocando o mouse aqui, tá? Nesse cantinho eu posso. E fica muito bom, galera. Muito bom. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem a opção PC e tem a opção console. No caso aqui, só o PC que tá ligado no momento. Mas o meu switch tá ligado ali também, tá? Então aqui na parte de trás, basicamente é isso, tá? É onde mais vai cabos. É onde você precisa mais organizar. E a Genildesk tem uma parte que você compra extra dela. Que é um organizador de cabos. Que é essa parte aqui de baixo, tá pessoal? Onde você vai colocar a maior parte dos cabos. Vai ajudar demais. Aqui eu tô usando um iClamper individual. Mas tem mais duas réguas aqui. Que são essas outras aqui que tá ligado de um lado e do outro. Pra proteger esse setup aí contra descargas elétricas, né? Pra proteger contra curto-circuitos. Proteger contra fogo também. É muito bom esse material. Eu vou deixar o link dos iClamper pra vocês também na descrição. Essa aqui é a cadeira que eu tô utilizando. Que é uma cadeira ergonômica. Pessoal, depois eu vou fazer um review só dela. Ela tem essa parte aqui também pra descanso de pé. Se você precisar. Mas eu já tenho aquele outro descanso de pé que eu uso lá. Ok? Mas cara, tô amando essa cadeira. O custo-benefício dela é excelente. O preço é muito bom. Comparado com várias outras. Se você tá procurando uma cadeira pretinha assim. Tem ela de outra cor também. Uma cor mais branca linda também. Maravilhosa, tá? Tô amando. Ela tem muitos ajustes. Depois eu quero fazer um review só dela pra vocês, tá? Muitos ajustes de lombar. Ajustes de altura. Ajustes de tudo. Cara, e o preço vale muito a pena. Falando em sinceridade mesmo. Tô amando essa cadeira. E é bem raro você achar uma cadeira que solta essa parte, ó. Pra quando você quer deixar o seu vídeo mais clean. Sem aparecer a parte do pescoço, tá? E ela já faz isso. Muito prático, ó. Você coloca aqui de volta e pronto. Aqui na lateral, pessoal. Onde a gente tem a TV. Tem as estantezinhas, ok? Tem as minhas figures aqui. Do Dragon Ball. Que eu gosto demais. Tem uma figura aqui também. Do Assassin's Creed Origins. Zelda. Monster Hunter. Que é a minha franquia de jogos favorita. Temos também. Full Metal Alchemist Brotherhood. Dois bonecos do Street Fighter. Aqui eu deixo as coisas de acesso mais rápido. De jogos que eu estou pretendendo jogar. Controles também, né? Sempre que precisa. Aqui eu deixo algumas coisas que eu estou utilizando. Aqui alguns equipamentos que eu vou fazer review em breve. Essa camerazinha aqui é muito legal. A Insta 360 Go 3, tá? Que é essa aqui. Esse DJI Mi que eu estou usando nesse momento. Nessa gravação. Tem aqui também esse controlinho que eu comprei para fazer review para vocês. O GameC. Aqui tem meu Nintendo 3DS. Minha placa de captura antiga. Se alguém tiver interesse, inclusive. Estou vendendo essa aqui, tá? HDs. Sempre precisa. Esse microfone aqui. O Blue Yeti também. Que eu utilizava antes de comprar esse Saramonic. Provavelmente eu vou vendê-lo. Se alguém tiver interesse. Já coloca aí nos comentários, tá? Aqui eu deixo algumas coisas mais rápidas. Que a gente precisa sempre. Fitas organizadoras. Tem a fita métrica. Tesoura para os unboxings. Alguns cabos rápidos USB-C, né? Fonte também. Que eu estou sempre usando. Está aqui tudo organizadinho também, pessoal. Aqui é a minha bolsa especial do Zelda Breath of the Wild. Alguns livros de Zelda também. Livros do Monster Hunter. Eu tenho alguns aqui também, né? Tem vários que estão lacrados ainda. Que eu não trouxe aqui para o quarto. Mas depois eu vou trazer. Livro do Monster Hunter Rise. A minha enciclopédia do Zelda também. Tá? Aqui nesse cantinho, eu pretendo utilizar essa segunda mesa. Ela também é uma Genius Desk. Só que menor de 1 metro e 20. E ela também sobe e desce. Muito prática. Eu vou usar para os unboxings. Para os reviews de produtos. No geral, eu já tenho aqui um kit. Para ligar as EV10 também. Na tomada. Sem precisar ficar tirando aquele de lá, tá? E aqui, ó. Eu uso uma estrutura metálica bem segura. Porque eu já usei um suporte anterior, né? Ele ficava bambiando. Eu comprei um. Então, com estrutura de aço mesmo. Que suporta muito mais, pessoal. Com esse softbox aqui. Que dá uma iluminação linda. Vocês vão ver depois, tá? E aqui tem um quick release, ó. Você só aperta esse botãozinho. Tem um desse aqui lá. Onde a Sony ZV10 está. Você aperta ele. Puxa ela facinho. E aí, tira de lá. Encaixa aqui. Quando quer tirar daqui, encaixa lá. Você só aperta esse botão. Saca ela. Não precisa ficar enroscando, tá? Facilita muito a vida. Ali no cantinho tem uma banqueta. Ela ajusta a altura dela também. Tá vendo? Tem ali a alavanquinha. E eu posso gravar vídeos sentados aqui. Fica muito legal. Para posicionar a câmera nesse setup. Vou colocar aqui onde vai pegar mais ou menos aqui esse cenário. Com a TV e com uma parte ali do PC. Aqui tem uma planta logo ao lado do sofá. Ali tem um suportezinho que eu vou utilizar para gravar Reels. E gravar alguns vídeos mais rápidos. Focados para TikTok, para Instagram, né? E aqui para os shorts do YouTube. Então eu vou usar esse suportezinho para esses vídeos. Aqui tem alguns bonecos do Naruto. Tem uns bonecos do Monster Hunter ali. Tem uns bonequinhos do Monster Hunter com o Bariote. E o Safi Giva. E tem a Cuxala ali no cantinho, tá? E aqui, pessoal. Ó. Aqui é o sofazinho. Eu queria um sofá bem aconchegante, tá? Aqui é uma almofada branquinha. Geralmente eu deixo ele aqui dessa forma. Tem aqui também esse boneco que eu já fiz um unboxing para vocês. Que é o Palamute lá do Monster Hunter, que é um cachorrinho. Ele fica bem legal de cenário. Se eu apontar a câmera, né? Para esse cenário aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho dois quadros. Que são quadros também da franquia Monster Hunter, tá? Que são lá do Monster Hunter Frontier. Muito legal. Achei muito lindo. O material desses quadros aqui é canvas. Então ele não reflete. Não tem aquele vidro. Quando a luz bate, ele não reflete. O que geralmente não fica legal para vídeos. É um pouco mais caro usar o material de canvas. Mas ficou muito legal o serviço deles. Eu adorei demais. O sofá eu queria algo que combinasse com as cores do quarto. Achei um sofá de 1,40. Ele é pequenininho, tá? Mas ficou certinho aqui. Traz conforto. Eu posso me sentar aqui para curtir a TV. Jogar a maior paz aqui nesse cantinho, ó. Do sofá. Eu coloquei isso aqui para os controles. Controle da TV. Controle do ar-condicionado. Ah, esqueci de mostrar para vocês. Tem um ar-condicionado escondidinho aqui, ó. Que é um ar-condicionado da LG. Vou deixar aí também. A gente pintou ele de preto. Para ele não ficar chamando atenção nos vídeos. Ok? Aqui a outra iluminação da Sokane. Eu falei que tinha dois, né? Então tem um lá. E outro aqui. Quando eu preciso de luz local aqui para esses vídeos. Aqui nesse cantinho. O suporte para copos. Quando quer tomar água, refrigerante. Curtir um UFC aí no final de semana. Me acompanha no Instagram. Vê que eu curto muito o UFC. Aqui acima da TV. Nós temos espaço para livros. Alguns jogos. Ok? Tem alguns livros ali. Tem as mídias físicas. E aqui, ó. Na parte de cima do quarto. Eu fiz um circuito. Tá vendo? Metálico. Onde eu posso esconder todo o cabeamento, ó. Eu coloquei as lâmpadas de LED. Eu controlo elas por celular. A intensidade. A cor. Qual que eu quero deixar ligado ou desligado. Tem alguns LEDs extras que eu coloquei também. Como vocês podem ver. Que são LEDs muito legais. Que eu vou deixar aí. Você encontra por um preço muito bacana. No AliExpress, tá? Tem um LED ali bem grandão também. Tá vendo? Então, tem as lâmpadazinhas que são menores. Eu posso posicionar elas. Elas giram 360 graus. E giram também de ângulo. Então, eu controlo onde eu quero posicionar a luz. Qual a cor que eu quero colocar. Qual a intensidade. Se eu quero desligar ou ligar. Tá? Isso aqui. Esse circuito aqui. Me ajudou demais, pessoal. Muito prático. E tem algumas espumas que eu comprei. Mas, no geral, aqui a acústica do quarto, ó. Esse tapete já ajuda muito na acústica do quarto. Esse tapete que eu coloquei aqui no chão. Já ajuda bastante. Os quadros, né? O material canvas já ajuda bastante. Coloquei algumas espumas aqui também. No geral, eu estou gostando bastante. Usando aqui o Saramone, que tá ficando com um som muito legal. Melhorou bastante aqui a acústica do meu quarto. Eu não coloquei o revestimento completo de espuma. Coloquei algumas só pra testar inicialmente. Mas, eu já estou gostando muito do resultado. Se tiver que colocar espuma no quarto todo, já é um trabalho a mais aí. Pra fazer de melhoria no futuro. Mas, nem sei se vai precisar. Porque, do jeito que está o áudio, atualmente eu estou curtindo bastante. Aqui nesse cantinho, tem uma... Aqui nesse cantinho, tem essa plantinha também suspensa. Lá nesse outro canto, tem outra planta suspensa também. Aqui tem algumas plantinhas que eu comprei. Que eu vou usar em alguns vídeos pra ir variando. Tem uma ali também, tá vendo? E tem essa aqui também, que ela vai aparecer de fundo. Dependendo do ângulo que eu colocar ali na câmera do PC. Ou dependendo da filmagem que eu fizer, tá? Ela vai aparecer. Esse é meu novo estúdio. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link de tudo aí pra vocês na descrição. Eu criei um novo canal, que é o Lapsbox. Onde eu vou estar postando todas as coisas de tecnologia que eu testar aqui. Para o estúdio. E para o uso também, no dia a dia. Tá joia? Então, quem tiver curiosidade, dá um pulo lá também. Então é esse pessoal, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto